Oi, gente. Olha onde eu tô cedo. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Daniel tirando o leite. A outra tá ali esperando. Aquela ali é só esgotar por enquanto, né? Tá suja ainda. Ali já tem mais bezerrinho. Ai, vem ali, ó. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Brava demais, né? Não vi. Ó. É macho também, pessoal. Você viu se ele mamou, Daniel? Mamou. Esquerda. Uhum. Ela tá querendo ir esconder. Ela vai levar ele lá pra beirada do mato. E aí, tá laranjinha. Não é tão que ela já engordou. A vaca, ela vai lá pra baixo. Vou esconder o bezerro. Vou levar o leite pra dentro, fazer um queijo. Tá dando um queijo pequeno. Tudo muito molhado, ó. Choveu. Ontem, depois que a gente chegou lá da represa, passou um prazo, caiu água. Nós estamos com o carro do meu cunhado, que o nó estragou. Aí tá lá o conserto. Na hora de tratar das galinhas, nem que é muito. Tá cheia. O Ícaro ganhou a garnizé da madrinha dele. Olha ali. Vem cá, menina. Pequenininha, gente. Sem rabinho. Cheio de peninha no pé. Ti, 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 ti. Já deve ter alguma nos linhas. Como eu falei, tem duas aqui, ó. É, tem uma já pro mato, ó. Tá faltando uma. Oi, gente. Agora já tá depois do almoço. Fiz almoço aqui de novo. É, lavei as panelas que a gente usou ontem, né? Lá no nosso passeio, ó. Tão aqui enxugando. Essa aqui, é, ela é de alumínio. E é a que eu gosto de fazer feijão aqui, ó. E eu uso ela quando eu cozinho aqui no fogão a lenha. Porque lá dentro, ela não dá. Porque ela é de pezinho, aí fica perigoso, tá vendo? A comida, é, ela cai, né? Do fogão. Eu tô com uma panela aqui pra lavar, ó. Que é do almoço hoje. Coloquei aqui pra escorrer essa chapa, pra enxugar. A hora que ela enxugar, eu vou passar um óleo nela. Pra não enferrujar. E hoje, eu vou fazer um doce de mamão. E vou tá mostrando pra vocês. E vou procurar o nindangola. O Daniel disse que tem muito ovo. Que é pra eu ir lá. Na verdade, ele já assado. Eu não vou procurar. Eu vou lá buscar os ovos. E vou tá mostrando pra vocês. Ó os mamão, gente. Que maravilha. Eles não tão muito grandes, mas eu vou fazer doce assim mesmo. Deu vontade de comer doce de mamão. Tem muito, mas muito tempo mesmo que eu não faço. Olha isso. Pessoal, já descasquei. Pessoal, tô começando a picar aqui, ó. Os mamão. Aí eu vou descascar. Tirar a semente. E vou ralar eles. Pessoal, já comecei a ralar, ó. Olha isso aqui. Oi, gente. Vamos ali pegar os ovos. O Daniel vai lá. Comigo. Olha isso. O que é isso, Daniel? Ó. O Daniel fechou mais duas novilha. Isso aqui é laranja. Laranja. Aqui tem um pé de limão. Porque ele é debaixo dessa árvore enorme, ele não vai pra frente, não. Olha isso, gente. Foi as vacas que pisou. Que dó. Ah, deve ter sido. É uma largura, não. É pequena, olha. Mas é franga, né? Ah, você fala que não largou porque tem um empim, né? Nossa, mas olha como ele está sujo. É, foi o barro que pisou. Emperrado no barro. Já pincar um pau aí. Será que se colocar aquele galho lá aqui, ela larga? Não, já largou, já. Ah, nossa, olha isso. Que sujeira. Aqui, onde tem casca. Aqui, onde tem casca. E eu andei aqui pra todo lado e não vi esse ninho. Mas esse aqui já tá bom. Cheguei aqui dentro, pessoal. Vou guardar o mamão na geladeira. Nossa menina irá achar agora, rapidão. É, tá bem de tardezinho agora. A bomba de irrigação ficou pronta. Nós temos que ir lá buscar. Mostrar um pouquinho do nosso caminho pra vocês, tá bom? Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E do Felipe, sempre é ele, que é irmão do meu pai. Ficou bonitão, Ícaro? Ficou bom, né? Ficava com o cabelo grande demais. Nossa Senhora! Agora nós estamos indo buscar o Felipe. Eu vou mostrar um pouquinho. Quando você... É, tá aí, Perú. Nós estamos indo buscar o Felipe agora. Nós já está no outro carro. Já entregamos o do meu cunhado. Olha aí, já deve estar saindo aí. Peraí que a mamãe vai olhar. Pessoal, nós já estamos chegando perto onde o Felipe trabalha. Olha ele ali, ó. E aí, Filipão? Pessoal, acabamos de pegar o Felipe. Tá bom, pessoal? Tá bom, meu filho? Tá bom. Então tá bom. Nós vamos passar aqui no Iperabcê, pessoal. Tá até vazio, parece. Será que vai cobernar tanto mais barato? Uai, não sei. Lá tá cheio, né? É. Olha aí, pessoal. Você vai levar alguma coisa, Felipe? Oi, gente. Oi, pessoal. Hoje é outro dia. E eu não gravei mais pra vocês. Tá ficando muito tarde. A gente chegou tarde, né, Ícaro? Sim. E... Nós passamos lá na Cida pra pegar essa caixa que chegou. Uma caixa... Isso. E eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre... Que cheirosa essa caixa. Esse recebido, né, Ícaro? O Ícaro vai abrir aqui, pessoal, essa caixa da Natura. Pessoal, eu compro com a Cristiane. É tudo online. Tantantantã. Tantantantã. Tá bonitinho. Ai, que gostoso, hein, Ícaro? Gente, eu vi que tava cheiroso. São... É... É dos mesmos? Do mesmo. Mamãe pediu do mesmo esse mês. Pode abrir pra ver? Pode. Abre uma caixa. Pessoal, vou deixar aqui... É... O link... Pra poder... Você está acessando... Pra vocês olharem a loja online da Cristiane. Tá? Devia ter uma tecnologia de cheiro. Ai, tá aí, cara. Vocês podem pedir. Chega direitinho na casa de vocês. Ela é super atenciosa. Avisa a gente quando chega. Avisa a gente que deu tudo certo. Então, eu super recomendo, tá? As minhas encomendas, às vezes, recebido que chega aqui da Natura, tá sendo por ela. Tá, pessoal? Vou deixar aqui. Vocês podem pedir sem medo, viu? Que chega direitinho aí na casa de vocês. Ó. Muita coisa na promoção. Tipo isso? Tava na promoção? Esse? Tava. Tava na promoção. Dependendo do valor que vocês comprar, pessoal, o frete é grátis. Né? E chega rapidinho aí na sua casa. Na sua casa. A previsão era chegar dia 2, né, Ícaro? Chegou mais cedo. Hoje é 20... Hoje é 30. Não, chegou dia 29, pessoal. Chegou ontem. Uhum. Foi rapidinho. Então, é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui com vocês. Eu vou deixar no primeiro comentário, pessoal, ou na descrição do vídeo, tá bom? Então, aqui tá começando uma chuvinha boa. Olha isso. Vou começar outro vídeo pra vocês. Que eu agora vou fazer o doce de mamão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Ah, peraí, gente. Inscrevam no canal, ativem os sininho, as notificações e tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.